Olá! Estamos aqui com vocês em 2015 agora. Feliz Ano Novo para quem assiste a gente aí no canal 10 da TVV. Mais um ano, mais dicas veterinárias para você. Estou aqui com vocês na Animed. Para quem não me conhece, sou a doutora Juliane. E hoje a gente está aqui com o Myron e com o Sr. Alfredo. Myron veio para a gente esses dias com um probleminha na pele. Ok, trouxe para a consulta. Quando a gente foi ver, ele está com bichinhos na pele. O que aconteceu? Esse animal teve alguma alergia na pele. Ele começou a coçar, coçar, coçar esse lugar. Veio uma mosquinha, sentou aqui e começou a nascer esse monte de bichinhos. Algumas pessoas chamam isso de miíase. É o nome científico dessa doença, tá? Vocês vão ver que eu vou dar uma limpadinha nisso aí agora. Vai sair um monte de bichinhos. Qual que é o perigo disso? O perigo disso é que esses animais ficam comendo o cachorrinho enquanto ele é vivo, né? Eles estão... A mosquinha vem, pousa no lugar e começa a proliferar um monte de bichinhos aí dentro. Então o que a gente tem que fazer? Ele já foi medicado. Hoje é a segunda vez que ele vem aqui com a gente no retorno, né? E a gente está aqui, ó. Olha que coisa mais feia. Tá vendo? É um monte de bichinho mesmo, tá? Eles estão mortos porque a gente já passou, já deu o medicamento pra ele, né? Então esses bichinhos estão saindo tudo morto, tá? Então qual que é a dica veterinária? Percebeu que seu animal está se coçando? Tem que correr no veterinário. Por quê? O bichinho pra ficar desse tamanho... Ó, aqui tem três larvinhas pra vocês verem. Opa, peraí que tá grudando. Ó, o bichinho pra ficar desse tamanho ele leva três a quatro dias, gente. É muito rápido. E uma mosquinha, ela põe centenas de ovinhos que aí acabam virando isso aqui, tá? Então é muito rápido. Em três dias, ó. Olha o tamanho da lesão. É uma lesão profunda, tá? E cheia de larvinha de mosca. Então qual que é a nossa dica veterinária aí? Viu coçar? Viu que não tá legal? Traz no veterinário porque de um dia pro outro essa lesão pode aumentar, né? E aí virar uma ferida bem feia dessa daqui, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a retirada dessas larvas. Vocês podem ver que tá com uma cor meio prateada aqui, que é de um remedinho spray que a gente já passou, pra poder não juntar mais mosca aqui também, né? Ele já tá tomando alguns medicamentos via oral, que é, assim, muito importante na hora de acabar com essas moscas, o spray e o medicamento oral pra poder matar elas dentro do curativo, pra depois a gente começar a fazer curativo, né? E é isso, gente. Então fica a dica aí. Apareceu algum machucadinho, algum buraquinho que não tá cicatrizando, tem que correr. Porque cada vez elas vão comendo, comendo, comendo o animal e vai aumentando essa ferida. Daqui a pouco eu vou falar de mais uma dica veterinária pra vocês, que é pra quem passou o ano novo, o Natal, dando um monte de guloseio pro animal. A gente vai conhecer a cachorrinha Maggie, que é uma cachorrinha que tá internada aqui com a gente já faz mais que uma semana. Eu vou contar a história dela pra vocês. Só um minutinho. Oi, gente. Esse aqui é o segundo alerta que a gente vai dar hoje, um outro caso clínico que eu queria mostrar pra vocês, uma cachorrinha chamada Maggie. Essa cachorrinha, ela tá com a gente faz uma semana, ela entrou com muito vómito e diarreia, né? No começo a gente achava que era só alguma coisinha, assim, que ela comeu que fez mal, né? Que realmente foi isso, mas não foi alguma coisinha. Os proprietários relataram pra gente que passaram o ano novo, o Natal, fizeram churrasco e o pessoal deu bastante carne, petisco, amendoim, pedacinho de tomate, pedacinho de outras coisas, mas tudo junto, gente. Então foi dado queijo, foi dado carne, foi dado doce, foi dado bolacha. Tudo que eles se alimentaram na ceia do Natal e do ano novo, ela comeu um pouquinho. O que aconteceu? Entrou pra gente com muito vómito, com bastante diarreia. Hoje já é o sexto dia que ela tá com a gente, o vómito dela não para. E a gente acabou fazendo alguns examinhos, a gente descobriu o quê? Por conta de tudo isso que foi dado pra ela comer, ela desenvolveu uma coisa chamada pancreatite, tá? O que é pancreatite? É quando o pâncreas do animal para de funcionar, tá? Então é um animal que só vomita, tá? Se vocês olharem bem aqui, ó, no olhinho dela, ela tá com uma corzinha um pouquinho amarelada, até aqui na barriguinha delas percebe que ela tá amarelada, por quê? É o pâncreas que tá parando de funcionar junto com o fígado, tá? E isso foi induzido por guloseima, gente, coisas que os proprietários deram errado. Então aquilo que eu falo, animal pode comer outras coisas? Sim, o que que são essas outras coisas? Frutas e legumes, só. Eles não foram feitos pra comer queijo, não foram feitos pra comer carne em excesso, principalmente feito churrasco, tá? Na ração deles, tem carne? Tem, mas é uma carne balanceada, né? Na ração tem vegetais? Tem, mas é tudo balanceado. Então tudo que você dá fora da alimentação pro animal, que não é indicado pra eles, eu tenho cliente que fala pra mim, ah, mas de manhã ele fica esperando o pãozinho com Nutella. Na hora do almoço, ele fica esperando um pedacinho da minha comida, um pedacinho da carne, um pedacinho da almôndega, né? Então fica esse alerta pra vocês. O que que aconteceu com a Meg? De tanto esses pedacinhos, esse pouquinho da comida que ela comeu dos proprietários, né? E de quem mais tava na casa, aconteceu isso com ela. Então toma cuidado, gente. Fica o alerta pra vocês aí, né? Não dá guloseima pro seu animal. A Meg tá bem mal, a gente não sabe se ela vai sobreviver. Hoje já é o sexto dia dela aqui, os vômitos ainda não pararam. Vocês podem ver, ó, tá muito quietinha, muito debilitada, né? Então, é isso. Cuidado, gente. Churrasco é pra gente. Os animais têm a hora de comer deles, têm a comida deles. Não misturar uma coisa com a outra. Feliz 2015 pra vocês. Até mais. Tchau.